Olá pessoal, eu me chamo Kiel, seja bem-vindo ao canal Gladiadores Online Se você quer saber sobre dicas de trade, como fazer trade, como ficar rico no FIFA 22, conheça o seu canal Porém, esse vídeo hoje eu vou te dar um toque, uma dica para você começar o FIFA 22 sem perder muitas coisas Porque toda pergunta que todo mundo faz é, quando montar o seu time? Eu recomendo, vou passar aqui, fiz 4 elencos aqui, com os valores sensacionais para você montar o seu time E onde você pode deixar o restante das suas coins para fazer trade Se você quer saber de tudo isso, fica até o fim do vídeo Antes de começar o vídeo, lembrando, nós temos um grupo de trade aí, onde o pessoal faz 100k por dia, tá? Fácil, fácil, fácil com dicas diárias, é certeza, segue eu lá no Insta, que eu também faço dicas lá também Tá bom? Algumas dicas aí gratuitas também, e aqui no vídeo eu também passo algumas dicas, tá? Então, tá aí na descrição do vídeo, eu vou deixar o Pix aqui para vocês, bem na tela para vocês fazerem É apenas 10 reais, tá? É apenas 10 reais, é mais barato que a Coca-Cola, tá bom? Então vamos lá para mais um videozinho aqui Pessoal, você que está começando o FIFA 22, você comprou o FIFA 22, qual time montar no começo? Vamos lá! Fez 4 times aqui, um da Premier League, um time da Bundesliga, um time do híbrido, tá bom? Então a gente vai dar uma olhada aí, e franceses também, tá bom? Vamos dar uma olhada lá? Pessoal, esse aqui é o nosso primeiro time Lembrando, esse aqui é o Pix, tá? É o número onde você manda aí o Pix de 10 reais e já entra no grupo e já recebe todas as dicas Eu mandei uma lista, uma lista de jogadores hoje O pessoal lá no Discord, eles já sabem qual jogador eles vão comprar aí daqui a pouco, tá bom? Pessoal, vamos lá! Esse time aqui é da Premier, tá? Está saindo aí no PS4 por 29 mil coins, tá? Está um valor muito bom aí, na minha opinião No Xbox está 34 mil coins e no PC 33 mil coins, tá? São jogadores aí que é muito bom em game, tá? Você vai ter nesse time da Premier League, você vai ter dois zagueiros bons, tá? Para defender, eles não são tão rápidos, mas no começo do FIFA nem todos os jogadores são tão rápidos, tá? Então dá para eles sustentar ali a sua zaga Porém, nós temos dois laterais aí, muito rápido, que é o Nelson Sem Medo e o Hegelon Eles são muito bons, o Hegelon ele defende muito bem E o Nelson Sem Medo ataca muito bem, né? E o Pick 4, que é o goleiro, ele é muito bom aí para defender também Eu acho que todos os goleiros não tem essa diferença para mim Todos os goleiros vão frangar ou vai ser um jogo muito bom Mas o Pick 4 é uma das opções da Premier League, porque está barato Nós aí no meio campo, nós teremos esses três jogadores aí Que para mim são muito bons, eles são rápidos, tá? Nós temos aí uma defesa, tá? Raveles, eu acho que ele com o Meio, ele vai render muito, tá? E no ataque a gente vai com o Gabriel Jesus e Pepe Gente, e Daniel Pedenci Pessoal, eles são ótimos jogadores aí no ataque, tá? Gabriel Jesus aí eu vi, estava vendo os caras jogando e ele está bugado Geralmente o Gabriel Jesus, no começo do FIFA, ele é bem bugado mesmo, tá? Então esse aqui é o primeiro time que eu recomendo para vocês Saindo bem baratinho aí Se você quiser fazer no começo do FIFA É uma ótima opção aí para você guardar as suas cões e fazer trade Vamos lá para o segundo time? O segundo time aqui, gente É da Liga da Série A Team, tá? É um time muito bom, eu acho Na minha opinião, tá saindo mais barato do que da Premier League Lembrando, né? Todos os jogadores da Premier League sempre é mais caro Então vamos lá Ó, no PS4 tá saindo por 25 mil coins No Xbox 25 mil coins No PC 23 mil coins Por que no PC tá mais barato? Porque tá tendo bem menos pessoas no PC Infelizmente aí Tá tendo muito, poucos jogadores no PC Sempre teve, mas tá tendo menos ainda Tá? Então não tá tendo tanta carta Aí você fala Ah, mas é escasso Mas como ainda não começou o FIFA De fato, não foi liberado para todo mundo Então os jogadores ainda tá barato, tá? Então é um time bom, tá? Ele vai ter duas alas aí muito rápidas Eu acho que Para a zaga Eu acho que essa zaga da série Yatin aí É uma das melhores, tá? E temos aí o Tamori Que é muito bom Ele é rápido Né? Temos esse Maher Que ele é um lateral Ele é rápido também E tem o Raps aí também Que tem um PC de 87 É muito bom também É o Sharai aí Nas pontas E na frente ali Dois centravantes Um muito mais rápido Que o outro, né? Correia Ele é mais Aquele 9 falso E o Badé Ele é mais rápido Então se você dá um triângulo É muito difícil Os zagueiros Do seu adversário pegar Então eu acho que É uma ótima opção aí Para vocês fazerem E tá muito barato, né? 24 mil coins Tá muito barato Você não precisa gastar tanto Vamos lá Para o segundo Que é o time alemão Que é um dos Que eu mais gostei, viu? Eu mais gostei aí De montar Porque Tem muitas opções aí Nas pontas, né? E os centravantes Os dois muito rápidos, né? O Bebu E o Marlen Eles são muito rápidos O Pace 90 Pace 90 Então assim Para um ataque Vai ser um ataque muito rápido, tá? Coloquei o Royce ali No meio Porque eu gosto De jogar com o Royce Gente O Royce, hein? É... Todo o FIFA No começo do FIFA Eu tenho ele Porque Ele leva o time Nas costas, tá? O Diaby Na ponta esquerda Ele é muito rápido Quem já jogou com ele Sabe que é muito difícil Parar ele Então É uma das opções aí Que eu acho Que é muito bom Vamos lá falar dos valores Pessoal O PS4 Tá saindo Para 31 mil coins, tá? Tá muito barato No Xbox Tá 35 mil coins E no PC 42 mil coins, tá? Para você ver No PC Nessa liga Já tá mais cara Por quê? Porque As cartas são É... São cartas boas Né? E no PC São escassas Então Tem uma valorização Maior No PC Tá? E o último time Que eu acho Que é o time Que eu vou fazer aí No começo do FIFA É esse time Híbrido, tá? Eu acho que todo mundo Gosta de um time híbrido E... E essa aqui Vai ser uma das minhas opções, tá? O Lennon No gol Ele não tá caro Tá? Ele tá muito barato O Nelson Sem medo Que na minha opinião No FIFA 21 Ele foi muito bom Tá? Ele Nelson Sem medo João Cancela Foi um dos caras Muito bom No FIFA 21 Tem um AQ Que é muito bom Quem já jogou com ele Ele é alto Ele é rápido Então assim É uma... Dá pra ver aí Que tem Da Premier League E da Bundesliga Aí a gente Eu coloquei na ala Ali, ó Na lateral Na ponta esquerda O Diaby Porque eu falei pra vocês Eu gosto de jogar com ele, tá? Porque ele é rápido É muito difícil para ele E o Adama, né? O Adama Traway Acho que é uma carta Que vai dar pra você usar Por bastante tempo no FIFA Como foi no FIFA 21 Ele ficou muito tempo Com carta Utilizável Então eu considero Que é uma carta Muito boa aí Pra utilizar Então nesse time aqui No PS4 Você estaria gastando 37 mil coins Tá? No PS4 No Xbox 44 mil coins E no PC 44 mil coins Tá? Então somos... Temos aí Quatro elencos aí Que eu considero Um dos melhores elencos aí Pra começar o FIFA E poder garantir As suas vitórias Subir seu caixa E poder preparar Um novo time Pra WM Então se você curtiu o vídeo Deixa aquele like Pra me ajudar Tá bom? Fiz esse vídeo aqui Agora é exatamente 3 horas da manhã E já estou analisando O mercado Pra passar dicas Pra vocês aí Tá bom? Então um beijo Um beijo no coração Em vocês E eu